Ah, Virgininha, eu perdi o apartamento para o velojo. Mas que apartamento você tá falando? A gente só tem esse. Você tá me dizendo que você perdeu esse apartamento do jogo? Não é verdade, meu Deus, não é verdade, isso não pode estar acontecendo, isso não é verdade, não é verdade, isso não pode estar acontecendo, é um pesadelo isso. Virgina, não foi nenhuma tragédia, Virgina, ouve bem, não foi nenhuma tragédia. Você é louco? Você é louco? É louco? Ou será que já tá caducando? Esse apartamento era tudo que a gente tinha, era o chão da nossa delícia. E você vem dizer, na minha cara, que não é nenhuma tragédia. A culpa é minha, eu tenho muita culpa nisso, porque eu devia ter me mandado na primeira que você fez, mas não. Eu achei que você ia se consertar, que você ia compreender que a gente ia poder ter uma vida normal, de gente decente, como qualquer outra pessoa. Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça quando eu unia minha vida? É um egoísta, orgulhoso, vaidoso, ouco, é isso que você é, você é ouco por dentro. Quer saber, Felizé? Seu filho é que tá com a razão. Que inferno de vida você deve ter dado a ele e a infeliz da mãe dele. Eu dei carona pro senhor Belisario. Aquele doido, né? Sabe o que ele me disse, sem mais nem menos? Ele perdeu no jogo o apartamento que o senhor Antenor deu pra ele. De papel passado. Ai, minha Santa Terezinha, ai, minha Santa Terezinha, senhor, mas sem juízo. E o senhor Antenor já sabe? Já sei o quê? Ou o senhor quer alguma coisa aqui da cozinha, senhor Antenor? Não, eu vim buscar um vinho, queria esconder, mas peraí, o que que vocês estão falando? Já sei o quê? O que que é? Não, não, não é nada, não, a gente tava falando que a gente... O que que eu já sei o quê? Que eu não sei o quê? Sérgio Otávio, o que que é? Eu não sei de nada não, senhor Antenor, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Escuta aqui, vocês estavam falando, já sei o quê? O que que aconteceu, gente? Não fique escondendo, não, fique com o lero-lero aqui. Fala lá, o que que foi? Você é homem, não é? Responde? Santenor, eu sou só um motorista. Se você quer continuar sendo meu motorista, responda logo, que já sei o quê. Tô esperando o rapaz, fala. É um problema com o seu pai, senhor Antenor. O que que tem meu pai? Qual o problema? Parece que o senhor Belizar, ele andou jogando e perdeu no jogo. E ela jogou alto. Santenor, ele apostou o apartamento que o senhor deu pra ele. Ai, você não... Quem te falou isso? Você ficou maluco? Louco ele não é? Quem... Isso não pode ter acontecido, rapaz. Isso aí... Quem te... Rodrigo? 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 Rodrigo, vem cá! Rodrigo, vem pra mim isso aí. O senhor Jotávio falou que... O senhor Jotávio falou que meu pai perdeu o apartamento que eu dei pra ele no jogo. Isso não é possível, deve ser boato, alguma coisa que inventaram aí. Algum desocupado pra falar um negócio desse. Mas em se tratando do meu pai, vai ver isso. Liga pro Vidal. Pro Vidal, o Vidal deve saber disso. Fala com ele lá. Não é possível. Liga! O que que você tá esperando? Liga! Eu quero saber disso aí. Desculpe, Santenor, mas eu não vou precisar ligar o apartamento. Liga! É verdade, sim, senhor. O senhor Belizar apostou o apartamento no jogo e perdeu. Que cúpula! Meu... Meu... Dizinho, salavário! Isso! Ah! Ai, eu... Eu tô... Eu tô viva. Eu só vim porque a Lúcia, que é uma pessoa em quem eu confio muito, porque ultimamente eu não confio mais em ninguém. Eu sei, você já deixou claro que você não confia em mim. Porque a Lúcia pediu pra eu vir. Ela disse que não custava nada dar a minha chance. Mas ela tá errada. Custa. Custa muito depois do que eu me decepcionei. Depois de você ter me tirado o chão, ter me deixado sozinha. Eu deixei você sozinha. Você quis ficar sozinha. Ah, eu quis. Olha aqui, Daniel. Se você me chamou aqui pra repetir aquela história da armação da Thaís, eu não tô afim. É tudo aquilo. Mas eu vou repetir pra você. E vou mostrar também. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Essa aqui é a foto original. Eu e você no lançamento daquele livro do Niemeyer no hotel. Reconhece a sua roupa? É camisa também. Trocaram a cor. Tá vendo? Esse aqui é o hotel. Só o fundo. E aqui... Eu e a Thaís na pousada onde nunca estivemos juntos.